O Acre tem cerca de 2,6 milhões de cabeças de gado, segundo dados do Ministério da Agricultura, referente a 2015. Além dos cuidados com os animais, uma verdadeira praga tem tirado o sono dos criadores. É o capim navalha, uma planta daninha que se instalou na Amazônia desde que a pecuária chegou à região. Se não for tratado, o capim navalha pode até inviabilizar a pastagem. Encontrado em abundância na Amazônia, esse tipo de capim é agressivo e precisa de cuidados especiais para garantir a qualidade do pasto. O capim navalha é uma gramínea do gênero páspulo, é uma planta daninha muito importante em pastagem na Amazônia. Principalmente nos últimos 20 anos depois que o braquearão começou a morrer por causa de uma doença chamada síndrome da morte do capim braquearão. Então, principalmente em solos mais encharcados, em áreas mais úmidas, esse capim tem uma adaptação muito grande e na medida que as forrageiras vão abrindo espaço, ele vai ocupando e vai multiplicando com uma velocidade muito grande. Então é uma planta daninha muito agressiva. É hoje o principal desafio para se manter uma pecuária bem feita na Amazônia, principalmente nessas áreas mais úmidas. A grande dificuldade de controle do capim navalha é porque ele é uma gramínea também, como os outros capim. Então nós ainda não temos um herbicida seletivo para controlar essa planta. Ou seja, um herbicida que controle o capim navalha, mas não controle as braqueárias, os pânicos, os capim que a gente usa para formação de pastagem na região. Para ajudar produtores a controlar o capim navalha, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia de tratamento químico localizado a fim de eliminar a planta gradualmente. A aplicação em propriedades maiores pode ser feita através dessa espécie de roçadeira química. Essa máquina funciona da seguinte forma. Ela tem uma barra de 4 metros de largura que tem 58 cordas. Tem um reservatório de cauda do herbicida, onde você prepara essa cauda com o herbicida glifosato. E tem uma bomba elétrica que injeta essa cauda nessas cordas. Essas cordas então ficam encharcadas e você regula a altura dessa máquina. Você consegue regular ela de 5 até 70 centímetros de altura. Então você regula a altura das cordas para que ela fique 10 centímetros acima da altura do pasto e mole somente as folhas do capim navalha. Então ela passa, você trabalha com a velocidade de 4 a 7 quilômetros por hora e você consegue tratar uma área de 1 hectare em mais ou menos 45, 50 minutos. Você consegue fazer essa aplicação. Tem que tomar bastante cuidado na regulagem dessa máquina para que essas cordas não fiquem pingando e com isso você vai matando o capim. Tem que tomar todo o cuidado para que as cordas molhem somente a folha do capim navalha que é a planta daninha que você quer controlar. Em propriedades menores, a aplicação também pode ser feita manualmente. com a enxada química manual, que embora não tenha versão comercial na região, pode ser reproduzida artesanalmente com canos de PVC e corda. A ferramenta possui o mesmo princípio do modelo motorizado. Nesta propriedade, essa já é a segunda experiência com a técnica. Para o seu manual, vale a pena. A solução que nós estamos achando, por enquanto, é essa máquina aqui, que trabalhou, fez esse serviço aqui. E a gente vai ver se vai dar certo. Estamos mexendo aí, mas bem provável dar certo. O custo é alto. Não é nada barato, não. Porque a máquina já não é muito barata. O herbicida também não. Aí tem custo operacional, né, de máquina. Tem custo de máquina. Não é barato, não. Mas isso aqui vale a pena. Porque não tem outra saída. A gente não acha outra saída para isso, até agora. Aí vamos ver se isso vai dar certo. Mas a gente vê que já melhorou bastante.